Vamos falar hoje do Fufu. O Fufu é consumido em várias partes da África, acompanha vários molhos. O Fufu pode acompanhar peixe, pode acompanhar legumes e pode acompanhar qualquer outro efeito a base de água e farinha do Cabo Dato. Pode ser farinha de nham, pode ser farinha de fubá, pode ser farinha de manchoc, pode ser farinha de arroz. Outros países fazem também com o Cabo Dato em si. Por exemplo, pode fazer o Fufu com o Inhame. Cozinhar Inhame é fazer o Fufu. Pode fazer o Fufu com batata, cozinhar o Fufu e depois bater o Fufu. Pode fazer o Fufu com banana da terra, que é outro país que se chama de Tufu. Para mais comidas da África é só continuar assistindo a gente. Até! Bobotie. Bobotie é um prato da África do Sul. É um prato que é bem consumido na África do Sul. É tipo, é um bolo que se chama muito bem, é um bolo de carne. É um bolo de carne. Aqui não podemos falar de escondidinho. Pode ser escondidinho de carne. É um, lá se chama muito bem, é bolo de carne. É feito com carne moída, ovo e outras temperaturas especiarias. Ok? Isso que é Bobotie da África do Sul. Tchabujen é um prato do Senegal. Esse arroz é feito com arroz, legumes, peixe, especiarias. Como que é o modo de preparo desse arroz? Não é tudo misturado não. Aí o que que eles fazem? Eles temperam primeiro os legumes e o peixe. Eles temperam, deixam a cozinha uns 15 minutos dentro de um caldo. O tomate e tudo mais. Aí eles vão retirar os legumes e o peixe. Aí depois eles vão colocar o arroz precozido. Para terminar a cozinha dentro desse caldo. Aí é servido dentro de uma bacia, de um prato, o arroz. E por cima é colocado os legumes e o peixe. Que mais pratos africanos é só receber a gente? Ndolé. Ndolé é um prato típico dos camarões. Esse Ndolé é um pouco amargo. O bordo, que se chama aqui bordo do chile, é um pouco amargo. Mas é temperado com amendoim. Com amendoim cru. Com amendoim cru, que é temperado com amendoim cru. Aí eles acompanham os camarões. Aí você pode comer com banana da terra frita. Banana da terra cozido. Ou outro com amendoim cru. Pode ser também com uma massa cozida de mandioca. Uma massa cozida de mandioca. Também pode acompanhar esse bordo. Esse Ndolé, que se chama Ndolé. Aqui no Brasil chama bordo do chile. Se você for no restaurante dos camaroneses. Se você pedir Ndolé. Aí você pode comer com banana da terra cozida. Ou você pode comer com uma massa de mandioca. Uma massa de mandioca cozida. Tem vários acompanhados. Eles gostam muito de se acompanhar mais. Porque essa moça também fora do Ndolé. Essa moça também no camarão. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau tchau. Tchau, tchau. Tchau.